Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos a Snowtopia aqui no canal do Wack, a mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo Tycoon, onde você tem que construir um resort de esqui, tá bom? Onde as pessoas vão esquiar, onde as pessoas vão se divertir na neve, tá? Ele foi lançado essa semana, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu aqui no YouTube, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar, dar uma olhada lá e ver o que que tá rolando, se você vai curtir ou não, e principalmente, galera, pra ajudar os desenvolvedores, coloca na sua Wastelist, mesmo que você não vá comprar, mas coloca na Wastelist que isso ajuda demais, tá bom, galera? Vamos começar uma nova jogatina? Existem algumas montanhas aqui, algumas possibilidades que nós poderíamos começar, então vamos começar na primeira, vamos na Mont Alpha, tá? Só pra gente começar a sentir mais ou menos qual que é a pegada do jogo. Outra coisa, tá? A grande diferença entre as montanhas aqui é a dificuldade de algum critério, por exemplo, essa montanha aqui é um pouquinho mais difícil pra você acessar as zonas de esqui. Você vai ver que é bem complicado já acessar as zonas de esqui, então esses mapas devem dificultar ainda mais, eu não sei. Vamos começar a nova jogatina, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ok? Aqui nós começamos com o tutorial do jogo, né? Eu vou tentar passar por ele rapidinho, galera. Basicamente, o que você tem que fazer aqui no início do jogo é conseguir montar a sua primeira zona de esqui, tá? Ah, eu tô tentando identificar se a montanha veio do mesmo jeito, acho que vem, acho que vem. Ah, então o que que nós precisamos fazer aqui? Ah, é, deixa eu só ir cumprindo o tutorial aqui, galera, tá? E daí a gente vai seguir mais ou menos o que ele vai falar ali pra gente. Bom, aparentemente ele parou de falar quando eu fechei. Tudo bem, vamos pausar aqui e vamos fazer o que nós temos que fazer, tá? Então, essa aqui é como se fosse nossa sede, isso aqui é a nossa cidadezinha, ok? Então as pessoas vão entrar por aqui, o nome da sede é exatamente Snowtopia, por dentro dela você pode ver que não tem muitas coisas, só tem umas madeiras aqui, boa. Mas o detalhe, galera, é o seguinte, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é construir o acesso das pessoas às zonas de esqui, tá? E esse acesso, ele pode ser feito com duas pessoas, por duas pessoas ou uma pessoa, tá? Lembra aqueles acessos à esqui onde a galera pode ir... deixa eu colocar um pouco mais pra cá se der, um pouco mais... Só até aqui que dá? Beleza, então vamos fazer aqui. Pum, perfeito. Então esse acesso aqui, galera, ele parte daqui e vem até aqui em cima. Ah, antes, antes, antes de começar a construir, senão a gente não vai conseguir construir, na verdade, nós temos que fazer a cabana dos construtores, tá? Sem essa cabana, nós não vamos conseguir construir nada, basicamente. Eu poderia girar ela aqui um pouquinho, mas em particular eu gosto dela nessa posição, pra mim tá mais do que o quê? Eu tenho que esperar isso aqui construir. Deixa eu despausar, vou deixar isso aqui construir. Vou contratar alguns voluntários aqui, tá vendo? Contratei pessoas pra trabalhar aqui nessa cabana, e agora as pessoas vão trabalhar também na construção do nosso acesso aqui, tudo bem? Então deixa eu pausar, deixa eu pausar aqui enquanto isso, e deixa eu fazer mais uma coisa. Eu acho que isso aqui tá correto, ele tem acesso ali embaixo, não tem problema nenhum. E agora vamos fazer zonas, eu disse que eu vou fazer uma larga e uma que é tipo uma serpentina, tá? Primeiro vamos começar aqui com a serpentina. Acho que eu vou começar ela desse lado aqui mesmo. A parte de construir... É possível? Tá, até aqui é possível. Aqui ela fica um pouco mais íngreme, mas tudo bem, porque é possível ainda. É bem importante nós fazermos de uma maneira que as pessoas vão se divertir com ela, certo? Perfeito, deixa eu ver se conectou. Conectou, conectou sim, beleza. E agora também nós vamos construir uma maior aqui, tá? Uma maior aqui. Essa maior aqui, ela é mais reta mesmo, tá? A ideia dela é que ela seja mais reta. Algumas coisas... Aqui ficou bloqueado, perfeito. Ok, deixa essas coisas aqui acontecerem então. Deixa eu despausar, deixa isso aqui construir. Nosso acesso lá em cima tá sendo construído. Nossas pistas também estão sendo construídas, tá vendo? Eu tenho que colocar pessoas pra trabalhar aqui. Quando eu contrato pessoas, eu começo a gastar grana. Só que uma coisa que eu achei bem interessante dentro do jogo, tá? Pelo menos eu não achei. Talvez nessa primeira fase não tenha. Você não tem, você não tem exatamente um dinheiro que você investe, que é coisa desse tipo. Deixa eu selecionar Builder Log só pra passar essa missão aqui. Eu já selecionei. Eu já selecionei. Ok. Tá, deixa eu fingir que eu vou construir outra aqui só pra... Pronto. Só pra cumprir aquela missão. Perfeito. Ah, legal. Então agora ele tá pedindo pra eu fazer... Ah, eu tenho que... O quê? Tem que clicar aqui. O quê? Greet your first... Skies? What? Bom, ele tá conectado, eu acho. Deixa eu ver. Vamos ver se tá funcionando aqui, galera? Confesso que eu não reparei. Em teoria deveria ter pessoas aqui. É, de fato tem. Eles tão subindo. Eles sobem, descem por aqui. Alguns tão descendo na serpentina aqui menor, tá vendo? O detalhe que você consegue ver é que geralmente essa pista aqui, pra ela ser melhor, aceita pelos usuários, ela tem que fazer mais alguns S's. Ela tem que fazer alguns movimentos a mais de serpentina mesmo. Agora essa aqui não. Essa aqui ela tem que ser mais reta, tá bom? Ah, então tem isso. Tem novos voluntários no resort, isso é maravilhoso. Ah, o resort ele não tem manutenção, ele não tem serviço, ele não tem nada, tá vendo? Então, inclusive... Cara, eu ainda não entendi o que é pra fazer. Essa missão aqui não deveria estar cumprida. Esse aqui é o ski lift. E eu coloquei pessoas nela, sei lá. Não tá fazendo muito sentido. Então, whatever. Vamos por conta própria aqui, galera. Olha só, como eu tava contando pra vocês, ainda tem outras coisas que nós devemos construir aqui. Por exemplo, uma das coisas extremamente importantes aqui é construir o LSD... Primeiro, o serviço de comida nos céus que eles falam, nas alturas, na verdade. Acho que eles chamam nas alturas mesmo. Construir ele por aqui, sim. Perfeito. Deixa ele ser construído aqui, eventualmente ele vai ser construído. E outra coisa que nós vamos precisar, que aqui nós já podemos ver, ó. O Builder Lodge tá precisando de manutenção, tá vendo? E essa manutenção, em particular... Eu fiz isso, né? Deixa eu colocar pessoas trabalhando ali, maravilhoso. E essa manutenção, em particular, ela é feita... O LSD... Ok. Mechanic Workshop, salve, galera. Então, vamos construir aqui o Mechanic Workshop. Vou construir um pouquinho mais pra dentro aqui, só pra ficar legal. Deixa isso aqui se construir também. E então, a manutenção das coisas vai ser feita por esse cara, tá vendo? Bem interessante. Isso aqui tá funcionando até melhor do que eu imaginava. A galera tá gastando uma grana aqui, ó. Fazendo uma grana aqui, né? Vem cá, come alguma coisa e tal no céu, depois desce. Beleza. O jogo, como vocês podem ver, é uma pegada bem simples, uma pegada bem interessante. Porque tem várias mecânicas pra gente mostrar, tá? Uma das coisas, por exemplo... Sky Air History. Não sei o que eu tenho a mínima ideia do que é. Vamos colocar um Ski Patrol. Basicamente, patrulheiros de esqui, tá? Por quê? Esses caras aqui, eles vão ficar de olho. Vão evitar que quem tá esquiando, se acidente ou resgatar essas pessoas. Então, isso é maravilhoso. Vou colocar pessoas aqui no Mechanic pra eles arrumarem o que eles têm que arrumar. Então, beleza. Eles vão dar as devidas manutenções agora. O aparelho, quando ele anda em manutenção, ele fica assim, tá vendo? Repara que tá fazendo fila aqui, porque tem que terminar a manutenção pra que libere de novo e essas pessoas sejam escoadas pra cima. Então, tem isso. E a outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês também é o Research Lab. Eu tenho que fazer um Research Lab agora, não, né? Não. Tá, ele tá pedindo pra eu clicar no... Tá bom, deixa eu pausar, né? Chega de sofrimento. Pra eu clicar aqui, olhar a história e pra eu dar a in nele. Pronto, é isso. Esse aí é bem da hora pelo seguinte, olha só. Vou colocar... Num cara aqui. Vamos descer com ele, galera. Pra você ver mais ou menos a sensação que ele tá tendo de esquiar no seu Resort. Tá em manutenção de novo ainda. 54%, ok. Tem manutenção aí, não tá em manutenção, não sei porquê. É. A fila agora, tá vendo? Ela tá ficando muito grande, tá? E isso é bem ruim no geral. Então, o ideal aqui é que nós tivéssemos um outro esquema pra levar lá pra cima. Vamos ver se a gente consegue construir por aqui, tá bom? Eu não consigo construir ali. Que ruim, na verdade. Talvez eu consiga. Tá bom, eu consigo. Eu não sei se isso vai tá conectado. Ah, vai tá, eu acho. Vai tá, eu acho. Acho que vai tá conectado, sim. Pelo menos deveria. Tá, pelo menos deveria. Deixa aí, então, pra gente ter duas filas de... É, duas... Dois lifts aqui, né? Pra levar pros lugares de esquiar. E a galera começar a ficar um pouco mais feliz, né? Por enquanto, eles tão bem interessados aqui. Ok? Deixa... Vou colocar pessoas aqui. Só que ele tá funcionando agora. Então, a galera vai acabar subindo por ele também, certo? Beleza, galera. Então, essas coisas tão funcionando. E agora, eu quero mostrar pra vocês, como eu ia mostrar antes, o Research Lab. Por que que eu quero mostrar o Research Lab? Vocês vão ver a quantidade de coisas, a quantidade de possibilidades que esse jogo traz. É, basicamente, eu quero mostrar isso pra vocês, tá? Ah, e além disso, galera, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. O Snow Angar também é interessante, porque a galera vai trazer os skis maiores, aquelas máquinas, pra conseguir subir e brincar e tudo mais, tá? Ah, let's go. Que ainda tá sendo construído. Já, já vai terminar. E... E... Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Pelo menos nesse mapa aqui. Ah, eu sinceramente não sei se nos outros mapas muda, tá, galera? Deixa eu colocar o Skipatical aqui, importante. E... Green Slopes... Eu já tenho um Green Slope, eu acho. Eu já tenho um Green Slope, eu acho. Talvez não tenha, né? Por causa dessa curva aqui, a coisa fica um pouco mais perigosa. Maybe. Eu não sei o que é isso. Ah, requer manutenção e manutenção tá acontecendo. Interessante. Interessante. Essa fila aqui tá bem ocupada, né? Mesmo com os dois aqui do lado, como esse negócio aqui tá bem centralizado, então... Todos os dois, tanto desse lado aqui, porque vai descer desse lado, quanto vai descer desse lado. As pessoas acabam pegando a linha aqui. Ah, deixa eu colocar pessoas aqui. Deixa eu colocar pessoas aqui. Perfeito. Ah... Snow Grumman Angar. Sinceramente... Não sei exatamente o que ele tá fazendo. Ele deveria tá... É, o time de H tá certo. Mais 20 de segurança. Menos 60 de appeal. Yes. Ok. Whatever. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera, rapidinho. Vamos clicar aqui. Olha a quantidade, tá? De pesquisa que tem nesse jogo. Tem parte de manutenção, parte de serviços e etc, etc, etc. Ah, vamos fazer aqui o abrigo. O abrigo pequeno primeiro, tá? Vamos pesquisar eles. Pra depois a gente colocar aqui no nosso resort. Mas é bem interessante a pegada do jogo, né, galera? Bem interessante a pegada do jogo. Ah, infelizmente você não consegue contratar mais do que duas pessoas, tá? Pra manutenção. Pra manutenção. Isso aqui aparentemente vai tá em manutenção forever, né? Sinceramente não... Não vi isso terminando. A manutenção aqui tá em progress ainda. Vai terminar agora. 99. Vai pra 100. Perfeito. Em teoria deveria ter terminado. Terminou. Agora vai começar a subir a todo vapor de novo, né? Ah, e aqui as condições tá em 91. Enquanto tá tranquilo. Aqui em cima. A galera tá gostando de comprar as coisas aqui. Uma tendência aqui, você tem que ficar de olho se tá em 100%, se tá aumentando. Se a galera tá conseguindo ser atendida aqui, né? Quanto mais fila vai se formando no resort, pior é visto pela galera que visita. Acho que basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui no nosso resort. Já terminou, inclusive, né? Vamos colocar outras coisas aqui também pra... Vamos colocar outras coisas aqui também. Repair Train é interessante. No Tries é interessante. Antes de George Springs. Pode ser. Se bem que isso aqui não. Conseguiu tirar? Não, né? Então, whatever. Fica aí. E basicamente isso, tá? Fora isso, galera, você consegue ver aqui mais ou menos em que condição estão suas pistas. Você tem que construir mais pra conseguir atender todo mundo. Ou se só sua pista tá conseguindo atender. Porque ele pediu lá uma Green Slope, né? O que que é isso? O que que ele tá pedindo aqui? Tá vendo aqui no sinal? Tá vendo? Tá vendo no sinal? Esse sinal aqui é o que ele tá pedindo. Então, eu tenho um sinal azul, vermelho e preto. Assim como eu tenho um sinal verde, tá? Ele queria um lugar de esquiar que fosse verde, tá? E foi isso que ele tinha pedido ali. Mas nessa região aqui, provavelmente, nós não vamos conseguir. Não da forma que eu fiz, pelo menos. Talvez valesse a pena investir em abrir algumas áreas de esqui pra cá. Tá vendo? E tentar fazer uma área mais verdinha. Se bem que eu não sei se aquele slope ali deixaria eu fazer isso. Sinceramente, não sei. Nós estamos atendendo várias pessoas aqui, né? Eu já tô com muitos problemas aqui já no meu resort. Ok, vamos colocar um small shelter aqui agora, galera. Vamos ver se vai rolar. Beleza. Deixa eu colocar voluntários trabalhando nessas coisas. Importante. Você aqui. Vocês aqui. Tranquilo. A galera tá subindo aqui, tá meio chateada por causa da fila, tá? Ninguém gosta de ficar em fila aqui, ó. Problemas nas kills. Inclusive, em todas as minhas kills. Eu não sei se tem exatamente um jeito de falar, olha, a gente só aceita uma certa quantidade. Mais do que isso, começa a ficar ruim. Inclusive, aqui dá pra ver quantidade de esquiadores que nós temos de cada tipo. Por exemplo, nós temos aqui 62 esquiadores que gostam de uma pista azul. A 126 gosta da pista vermelha, que é uma pista intermediária, né? A pista verde tem alguns aqui, 38 e 35. E assim como nós temos 41 pessoas que gostam de uma pista um pouco mais avançada. E a ideia do jogo é que você consiga ir atendendo as necessidades dessas pessoas, tá vendo? E conforme você vai progredindo, você vai habilitando outros tipos de esquiadores e coisas desse tipo. Bem interessante a ideia do jogo, galera. Bem interessante a ideia do jogo. Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar a nossa pesquisa, né? Pesquisa é importante. Vamos no research. Será que tem alguma coisa vinculada? Vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Por que não? Então, load responsive grip. Bem interessante. E daí... Não consigo, né? Tensão ajustável. Vamos transformar essas coisas. O que é isso? Manutenção a longa distância. É uma boa. Tier on. Por que não, né? Ah, não dá pra colocar mais em kiwi. Beleza. Então, por enquanto é isso. Aquelas upgrades ali que eu fiz. Basicamente pra melhorar nossa velocidade na fila de espera. Tá vendo, galera? Basicamente é pra isso. Isso aqui tá querendo manutenção. Isso aqui precisa de manutenção. A galera tá toda chateada aqui de ficar na fila de espera. Vamos colocar aqui também um lugar pra se comprar lanche. Why not? Um shelter. Bem importante. Beleza. E vamos colocar aqui também um support. Por que não? Por que não? Colocar pessoas aqui trabalhando. Pessoas aqui trabalhando. Pessoas aqui trabalhando. Quantos voluntários eu ainda posso? Ainda tenho mais dois voluntários que eu posso construir coisas aqui. Por enquanto eu não preciso de nada. Por enquanto tá tranquilo. Tá vendo? Então, basicamente o que te limita aqui dentro do jogo, galera. É a quantidade de voluntários que você tem. Mesmo assim aparecem voluntários rapidamente. Eu senti, tá? E talvez... Talvez seja um sentimento correto ou não. Mas eu senti que a pegada desse jogo é bem rápida. Ele é realmente pra você ver as coisas acontecendo aqui. Tá bom? Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Deixem aí nos comentários pedindo por mais episódios. Se vocês quiserem que eu explore um pouquinho mais esse jogo. E eu achei bem interessante a pegada. Bem interessante a pegada. Eu acho que dá pra... Pra... Pra explorar muita coisa aqui dentro do jogo ainda. Vocês viram a árvore de pesquisa gigantesca. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau.